Nós celebramos a nossa tradição, uma tradição para muitos de nós que vêm no sangue. Para outros que alvejamos, que nós escolhemos estar nesse dia, para defender o nosso Rio Grande do Sul amado. Eu sou grato pela sua dedicação e esforço de todos, que a gente sempre agradece todo dia. São por essas qualidades que a Fogo de Chão está na ponta de uma indústria tão competitiva quanto a comunidade.